E aí mano, tudo certo? Seguinte rapaziada, hoje estamos aqui nesse joguinho lindo maravilhoso cara Fruit Battlegrounds, que é basicamente um jogo de One Piece Onde a gente roleta frutas e sai batendo no povo com as frutas que a gente pega, tá ligado cara? Então, bom, hoje estamos aqui para roletarmos alguns frutinhas e ver se a gente pega aqui algo interessante Pois eu tenho aqui 4 mil gemas, tá ligado cara? Inclusive mano, eu tinha até um pouco mais, eu tinha realmente um pouco mais que isso A gente tinha em torno de 5 mil gemas, eu já roletei aqui algumas e eu consegui uma frutinha até que interessante, tá ligado? Mas isso já mostra essa fruta para vocês mano, eu já deixo o like, se inscreve no canal também vai dar moral Agora sim, bora que bora que o bagulho hoje vai ser insano, tá ligado? Bom, como eu disse, a gente roletou aqui algumas frutas e eu já consegui aqui mano, uma frutinha de veras interessante cara Basicamente uma fruta épica cara, a Light do Kizaru cara, isso mesmo mano, a gente conseguiu aqui uma Light E bom, eu tenho uma barreira, tá ligado cara? E eu quero tirar essa barreira daqui, para a gente tirar Bom, a gente vai ter que roletar fruta, então vamos começar aqui a roletar algumas frutinhas, tá ligado? Eu vou roletar todos aqui de spin normal, porque eu acho que não compensa a gente estar roletando aqui Não faz spin, porque a gente gasta tipo o dobro, tá ligado? Então vamos gastar aqui spin normal mesmo, e bom, vamos ver aí Você vai ver alguma coisa de boa né mano? A gente tem 100 spins né? Na verdade a gente tinha, porque eu já roletei, então a gente tem 80 spins né? Agora 79, mas enfim, vamos lá né mano? A gente vai literalmente roletar 100 frutas né? Bom, contando com as que eu já roletei né? Vamos ver o que a gente pega mano, papo reto O jogo consiste em basicamente a gente vir aqui nessa areazinha e eu acabei de pegar uma magma Beleza, 0.59% de chance, eu já posso então... Cara, não sei o que eu faço, eu literalmente não sei o que eu faço Eu acho que a magma deva ser melhor do que essa Light, muito provavelmente Então, mano, vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui a magma e depois a gente testa aqui a Light E ver qual é que é dessas frutas, tá ligado? Vamos vir aqui, dar um play aqui e é isso, vambora Inclusive mano, eu acho que eu só joguei esse jogo daqui uma vez na minha vida cara Tenho quase certeza, tá ligado? Mas beleza, a gente tem aqui um ataque da magma liberado Pra liberar o ataque eu não sei como que a gente faz Mas ok, vamos ver aqui ó, eu tenho M1 aqui no jogo Ok, eu tenho M2 também se eu não me engano E beleza, a gente tem ali 5 ataquezinhos e... Bom, tem leves ali pra poder liberar o resto dos outros ataques Ok, vamos olhar daqui em shopping Ok, nada demais Nada demais Deixa eu te abrir esse aqui que eu não gosto Esse aqui também é um fruto E eu acho que é só isso, tá ligado? Aparentemente só Vamos vir aqui ó, em Daily Deixa eu ver ó, pra gente pegar isso aqui, mano Ou não dá? É, não dá Enfim, vamos ver o ataquezinho aqui na nossa fruta Pelo que eu entendi, eu clico aqui e daí eu taco Ok Deveras, deveras interessante, tá ligado? Como eu disse, ela tem 5 ataques E pelo que eu tô vendo Ah, tá Será que é dando solto? Não, 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 não Pra gente upar a nossa fruta Eu tenho que utilizar os ataques da fruta Interessante Então dá pra gente automata isso aqui com o Team Task E deixa pra mandar ficar, tá ligado? Dá pra gente fazer isso aqui tranquilo, mano Ó, dá pra gente fazer aqui tranquilão É, realmente dá pra fazer tranquilão O rico eu não tenho aqui essa game PS2 XP Seria muito útil aqui pra gente, tá ligado? E também não tô com servidor privado desse jogo, felizmente Que também seria muito, muito útil Mas enfim, o melhor ataquezinho aqui, mano Interessante Eu só queria testar em algum NPC Mas eu nem sei onde que eu tô, tá ligado? Eu literalmente não faço a menor ideia Também não tenho a guepa aqui Pelo que eu tô vendo, mano Eu não sei se tem grana nesse jogo além das gemas Mas aparentemente não Deixa eu vir aqui, ó Tá cá Ok, ganhei 20 gemas Interessante Parece que eu vou ganhando gemas Por favor, a gente vai upando aqui Então a nossa fruta Bom, beleza Vamos voltar E vamos pegar a nossa light Pra gente ver aqui, né, mano Eu acho que essa daqui é muito mais forte Porque ela é muito mais rara, tá ligado? É, é, talvez Talvez, talvez A gente já começou com o pé direito nesse jogo, mano Pegando, sei lá, cara As melhores frutas aqui, né? Mas eu quero roletar mais Porque a gente tem muito bagulho pra roletar Então, bom Roleta de novo Ó, vambora, mano Vamos vir aqui de novo em Spin Fruit E vamos tirar ali a nossa light Eu não vou nem testar a light Nem nada não, tá ligado? Eu só quero aquela soma daqui, mano Eu realço Eu quero aquela soma daqui Porque, tipo assim A chance da gente pegar uma light dessa É de 1.06 Como vocês estão vendo aqui A chance de pegar uma magma É 0.59 Ou seja É muito melhor a gente deixar a magma, tá ligado? Inclusive, eu poderia também, mano Pegar esse extra free storage aqui Mas é muito caro também, né? Enfim A gente tem que equipar a light Pelo que eu sei E agora a gente clica aqui E roleta aqui de novo Que daí vai consumir aqui a nossa light Vai sumir, ó Então, beleza Vamos ver Opa Hover Ok, em comum Não é muito bom pra gente Continuar roletando Tem que pegar algo interessante aqui Talvez uma épica Talvez uma lendária também, né? Inclusive, tem até uns pits aqui, ó 24 parra Sei lá quanto Épique Rara e por aí vai, né? Enfim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Se a gente pegar o de bom Por enquanto, nada, mano Só send Send direto, tá ligado? É, em qualquer coisa A gente vou pra nossa magma mesmo, mano E ver o que a gente faz com ela, né? Não é uma fruta tão ruim Pelo que eu Na verdade, é uma fruta muito boa, né? É uma magma, mano É literalmente uma magma, tá ligado? É uma fruta interessante Pra gente utilizar Vamos ver se a gente não descola Outra coisa melhor, né, mano? Tipo, sei lá, cara Eu fiquei sabendo que o jogo atualizou recentemente E trouxe duas novas frutas Ou seja, são duas frutas que estão no hype Que é a String e a Opinomi, tá ligado? Então, mano Seria muito bom a gente pegar uma dessas duas, tá ligado? Seria muito, muito bom Inclusive a String é épica Mesma raridade da nossa magma É, vamos ver Vamos ver que a gente consegue Por enquanto, nada, cara Só tá vindo fruta comum, mano Inclusive, tem um prêmio no Roblox Que dá aqui um boost de mais 20% de luck pra gente Que, mano Não sei se esses 20% de luck estão funcionando, não, cara Não tô ganhando nada, mano Tudo bem que eu ganhei uma magma Tudo bem Mas, cara Só isso, tá ligado? A única épica que veio até agora, mano Aí tá de caô, tá ligado? Ó, só comum e incomum, mano Veio rara Veio umas rara, mano Nossa, faz muitos spins que não veio uma rara também, mano Hum, beleza, beleza Mano, eu já estou ficando bolado, tá? Eu já estou ficando bolado Porque, simplesmente Não vem Nenhuma fruta Estamos a, sei lá 20 spins De acabar nossas gemas E não veio mais nada de bom, tá ligado? Parece que eu gostei minha sorte toda na magma e na light, mano Porque não é possível, cara Não é possível, mano Só veio rara Nem pra vir outra light, tá ligado? Só veio rara, mano Olha isso aqui, cara Já veio Umas 50 frutas da barreira Eu não tô zoando Papo reto, mano Veio muita fruta da barreira, cara Mano, tá vindo muita fruta comum, cara Muita, muita fruta comum, mano Meu Deus do céu, amigos Que que é isso, mano? Que que tá acontecendo nesse jogo aqui, cara? Eu não sabia que era tão difícil de construir uma fruta assim, não, mano Papo reto Ainda bem que eu tenho uma magma Ainda bem que eu tenho uma magma, tá ligado? Mano Meu Deus do céu Eu queria, pelo menos, mais uma épica, mano Uma lendária, tá ligado? Uma lendária seria bom, hein? Uma lendária seria muito, muito bom Mas beleza A gente tá... Nossa, a gente tá muito longe de pegar o Perry ali de lendária, tá ligado? Pelo que eu vi O Perry reseta a cada 5 horas Então, é Vai resetar de qualquer forma aqui, né? É, vamos ver Vamos ver se a gente pega aqui alguma coisa, mano Vamos lá Temos poucos spins agora Uuuu Olá, amigos Mano Ganhamos simplesmente uma magnética Legendary 0,15% a gente pegou essa fruta Eu tô bem, tá? Eu tô bem, eu tô bem Por hoje acabou Eu ia roletar mais Mas acabou, mano Acabou, acabou Acabou, acabou Minha sorte acabou aqui, mano Minha sorte acabou aqui, cara Magnética Caramba, mano Vamos entrar na partidinha com essa frutinha daqui Eu acho que ela é muito OP Eu acho real que ela seja muito OP Vamos entrar na partidinha com ela aqui, mano Que pelo amor de Deus, cara Papo reto, mano Peguei uma magma Que é tipo uma das melhores épocas Pelo que eu vi Peguei uma magnética Uma lendária muito boa, eu acho Não sei Enfim, uma lendária Não importa se seja boa ou ruim, tá ligado? Deixa eu ver qual é que é do ataque dela, ó Ela é mais de 80, eu acho Leveu 80, sei lá, mano Enfim Tem que pagar o levo 80 Pra poder utilizar ela Deixa eu ver aqui agora O ataquezinho dessa O que que é isso aqui, mano? Leve, cara Por exemplo, deixa eu ver aqui O primeiro ataque Hum, não consigo segurar Peraí eu Solto Hum Ok, é isso mesmo Interessante Interessante De veras, de veras Interessante Deixa eu ver se eu não consigo, mano Tá caro, gente, tá ligado? Ó Segurei, hein Taquei lá Será que pega? Hum Pegou, hein Pegou, pegou, pegou Tu level baixíssimo nesse jogo Eu não insisto em comer o palével Mas beleza, ó Carrega aqui de novo E vamos soltar lá na frente, ó Soltei Aí dá explosãozinha, ó Entendi Foi embora, velho Mano Ah, explodiu O bagulho vai muito longe Vai muito, muito, muito longe, tá ligado? Interessante, interessante, interessante Ó, deixa eu ver, mano Tinha um cara correndo por aqui, né Tá, meteu o pé, mano Bom, beleza, tá ligado? Tem que masterizar esse aqui, cara Só que pelo que eu tô vendo Parece que eu moro pra caramba Vou masterizar isso aqui, né Não sei muito bem, mano Bom, deixa eu ver se eu encontro Algum outro playzinho por aqui Porque dá ainda pra ser, né A gente já mata ele, né Ah, inclusive o bagulho tá abogado aqui, cara Eu não morro na água Porque eu sou usado de fruta, né É, eu não entendi Beleza, beleza Opa, parece que tem alguém me seguindo aqui Opa Soltei Vai Boom 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 Ué, tem dois caras, mano Ué What Entendi, foi nada Toma, parceiro Calma Nossa, o cara tá com uma fruta muito OP aqui, mano Eu sou fraquinho, cara Calma lá Nossa, eu só tenho um ataque, mano Peguei bounty Eu tenho bounty nisso, mano Nem bounty eu tenho, tá ligado Então me mata aí, tranquilo, pô Não tenho nem bounty Pra os caras tentar pegar, tá ligado Dá um play aqui de novo Nossa, eu queria tentar matar um cara Com essa fruta daqui, mano Ó, porra Eu queria muito tentar matar alguém Com essa fruta daqui Parece que não vai rolar Calma, talvez não Segurei Segurei até onde dava Tá aqui Pega Nossa senhora, não pegou Calma, calma, calma Ó Pega Ih, não pegou, não pegou Nossa, é muito ruim, mano É muito ruim de utilizar pelo menos esse primeiro ataque Vamos tentar liberar pelo menos o segundo aqui, mano Pra gente ver qual é que é desse segundo Ó Tá aqui ali Pega ali, né Ali é safe zone, eu acho Não sei Nossa, esse cara tá com um pedinho aqui, mano Isso, é todo mundo de string Só eu que não peguei esse aqui, mano Não é possível Ó, deixa eu ver Eu tenho um soco, tipo, de magnetismo Alguma coisa assim? Não, um soco é soco normal Ó, o cara tem um soco de linha ali, mano Tá string, né? Da hora, da hora Mas eu não tenho não, cara Complicado aqui a nossa situação Eu estou com a minha situação um pouquinho complicada, né? Mas vamos liberar aqui mais um ataque Pra gente ver qual é que é esse ataque Segue só Mais os dois ataques aqui E a gente já libera o nosso segundo ataque Da nossa fruta, tá ligado, cara? Vamos tentar aqui utilizar mais algumas vezes Pra gente liberar isso aqui E eu tretei aqui com os caras, mano E esse ataque me parece ser bastante útil, tá ligado? Pra um PVP Tipo, mano, rapidão aqui, ó A gente ataca ali E, mano, dá um daninho, tá ligado? Inclusive Ok, parece que eu vou plantar aqui Olha onde é esse cara tá, cara Olha onde esse cara tá, mano Meu Deus do céu Mano Melhor hora impossível Pra gente poder testar o nosso novo ataque, tá ligado? Metal Arms Deixa eu ver como é que funciona aí E eu pego com duas mãozonas, filho Nossa senhora Mano, que insano Que insano Filho, que insano Mano Nossa Mano Nossa Mano Que insano Papo reto Deixa eu utilizar aqui Eu consigo utilizar de novo Mano Nossa Ah, se eu utilizo outro ataque Eu acho que some, né? Deixa eu ver Some? Não, não some Ah, eu não consigo utilizar outro ataque Enquanto eu tô nesse modo aqui, mano Meu Deus do céu Olha isso aqui Mano Eu tiro 5.7 de dano com isso aqui Eu não sei se eu tiro mais dano na mão normal com isso aqui Mas provavelmente com isso aqui eu devo tirar bem mais dano, tá ligado? Mas de qualquer forma, mano Que bagulho Cara Mano, olha isso Cara Olha esse designer, mano Olha esse designer, cara Que zica, mano Meu Deus Eu morri Eu morri, beleza Mas, mano Que fruta insana, tá ligado? Papo reto Acho que eu vou começar a jogar bem mais esse jogo aqui agora, tá ligado? Eu não quero ouvir, mano Ele tá sendo um jogo bastante jogado ultimamente, tá ligado? Mano Agora eu sei porque que tão jogando bastante esse jogo daqui Ó, vamos jogando isso aqui, mano Primeiro que a gente não tá no level máximo, né? Não sei se tem diferença aqui, ó A gente dá 4.2 isso aqui Daí, mano, tem como eu segurar pra fazer umas mãos maiores? Não, não tem como, não tem como A gente tirou 5.8 ou mais ou menos que esse aqui, mano Meu amigo do céu Que insano, mano Que insano, de verdade Curti demais isso aqui, mano Curti demais, demais, demais Eu nem que eu não consigo upar, né? Que isso aqui, pelo que eu tô vendo Só se utilizar Ó, tem como utilizar a mesma coisa? Ah, tem como? Ou não? Hum, calma Não, não tem como Ó, eu tiro isso aqui Tem de nada Deixa eu ver Mano, parece que eu dei muito mais dano Foi? Ó, tem um carinha aqui, ó Vamos fazer o seguinte Segurar isso aqui Ah, muda os ataques Quando eu tô com esses braços, mano Ó Mano, eu literalmente Atirei com esse bagulho aqui Ah, prendi o cara Meu amigo Tipo, prendi o cara Com isso aqui, mano Ó, o cara tá mesmo Do que eu, mano O cara parece ser mobizinho, tá ligado? Estamos iguais, amigo Estamos iguais Estamos iguais Eu acho, né? Não sei também O cara meteu o pé, foi? Tá vendo o cara com aquilo aqui ainda Ok, talvez ele seja melhor que eu Ó Não consigo mais utilizar Mano, não tem jeito Deixa eu ver aqui, ó Consigo sim Nossa senhora Não tipo, é nada, mano Sei lá onde é que foi para o meu ataque Mas enfim Parece que com isso daqui Os ataques mudam, tá ligado? Da hora, da hora, da hora Ó, eu trouxei Eu seguro aqui, ó Taquei, parceiro O bagulho meu Que puxa ele, tá ligado? Quando chega bem pertinho, mano Daí dá um danozinho Mano Considerável, mano Considerável Por que eu matei esse cara aqui, mano? Mal que tá se achando Que ficou a fruta da areia, velho Fruta comum, tá ligado? Ih, meu mano Ih, meu mano Porque a fruta é boa, mano A fruta que ele tá mó boa, mano Eu também não sei como é que funciona isso daqui, cara De vez em quando vai De vez em quando... Ah, tá Agora foi, agora foi Vai ser que ele pro cara liga o que ele tem Ó É, não deu, não deu É o outro cara não morreu, mano O que eu tô, não sei Mas enfim, rapaziada Por hoje é isso daí, tá ligado? Conseguimos simplesmente Duas frutas insanas aqui nesse jogo Conseguimos uma épica Muito, é muito foda E uma lendária mais foda ainda, tá ligado? Que é literalmente a fruta do magnetismo, mano Que, mano Simplesmente Esse taquizinho daqui Por si só Já vale a pena, tá ligado? Olha isso aqui, mano Eu consigo segurar isso aqui Calma, ó Tô paradão Mano É, de vez em quando não funfa, mano De vez em... Aí, ó Foi Deu o seguro e... Tá Que azão, tá ligado? Uma da hora, mano Uma da hora Mas enfim, como eu disse Por hoje é só, tá ligado? Então, bom Deixa o like, se inscreve no canal Que eu vou ficando por aqui Então, até a próxima Valeu Falou Fui!